Olá, tudo bem? Hoje eu vou tentar mostrar algumas webcams para você poder escolher qual que combina mais com você. Eu saí pegando câmeras do meu irmão, dos meus amigos, para poder fazer um comparativo de qual é a melhor webcam, como que funciona e qual você deve comprar. Antes de tudo, eu quero perguntar para você, por que você deve comprar uma webcam? Será que vale a pena? Será que é realmente necessário? Muita gente quer comprar porque quer participar de videochamada, poder fazer apresentações, transmitir a tela, para poder participar de videoaulas e também transmitir essas lives. A webcam é muito importante para isso, para você usar o computador ao mesmo tempo que usa a webcam. Muita gente também tem no notebook uma webcam, mas é uma webcam muito ruim, às vezes 720p ou de baixa qualidade mesmo. Então, a gente está, nesse tempo de pandemia, tentando melhorar um pouco a nossa participação online. Mas, antes de tudo, você tem que ter a dimensão de que uma parte importante da imagem é a iluminação. Então, se você investir, às vezes, numa lâmpada, botar a lâmpada no lugar certo, isso pode ser uma solução que resolve a qualidade da imagem melhor do que comprar uma webcam cara. Geralmente, o que você tem que fazer é botar uma luz mais difusa iluminando o objeto, no caso, você. O que você pode fazer é pegar uma luz mais forte e colocar rebatendo no teto para te iluminar ou, se não tiver essa iluminação, botar ela direto para você. Isso realmente faz toda a diferença. Se você fizer isso, às vezes, a pior webcam consegue um resultado legal. Então, pense bem se vale a pena realmente comprar. Eu vou mostrar câmeras de todas as faixas de preço, então você tem que avaliar. Às vezes, se você comprar uma câmera muito cara também só para participar de chamadas zoom, talvez não seja uma solução muito interessante, uma vez que o zoom ou skype ou qualquer outra plataforma acaba não usando toda a qualidade dessa câmera. Então, pense bem. Às vezes, a gente fica pensando muito no equipamento e, às vezes, o equipamento nem importa tanto. Importa o que você tem a dizer. Então, vamos logo. Vamos avaliar uma por uma. Eu vou começar, vai ser direto, não vou nem parar. Vou começar pelo pior webcam que eu vou mostrar para vocês hoje, que é a webcam mais antiga que eu tenho aqui. É uma Microsoft VX800. Ela tem uma qualidade de imagem realmente muito, muito ruim. As cores são muito esquisitas. Mas dá para ver, né? Acho que, às vezes, se você quer só dar aquela participação pontual lá, ela pode acabar resolvendo. Então, eu botei ela para falar assim, olha, tem umas opções muito antigas, assim, olha, essa câmera deve ser de 2009 e acaba resolvendo, né? Essa câmera, ela não entrega a imagem 16x9, né? Aquele padrão que a gente tem na TV agora e tal. A resolução dela, acho que é 480. 640x480. Então, assim, nesse formato 4x3, um pouco mais quadrado, é realmente muito ruim. Mas, assim, olha, com a iluminação que não está tão ruim, ela até dá para ver, né? Na videochamada lá, talvez ela possa até resolver muito bem. Mas aí fica a critério de vocês, qual que é o padrão de câmera que você quer. Será que essa câmera resolveria? Eu acho que talvez seja um pouco exagero aí para nível para baixo, né? A segunda que eu vou oferecer, vou mostrar para vocês, é uma que eu comprei recentemente na China. Custou R$98,00 com frete grátis. Foi uma surpresa, eu achei que a qualidade ia ser pior. Ela tem muito detalhe, eu acho que ela esforça um pouco, assim, na nitidez, né? Mas ela consegue garantir um detalhe legal. Ela é bem fechada, então, às vezes, está com detalhe legal, assim, mas é porque está realmente cortando. Tem muita parte da imagem, mas pode ser uma solução boa para vocês se você não tem espaços limitados, né? Foi um pouco a armadilha, né? Comprar ela, tem várias... No AliExpress, às vezes, tem várias opções de câmera na mesma câmera. Então, às vezes, você tem que observar bem qual câmera você está comprando. Essa é uma câmera que consegue oferecer 30 quadros por segundo, mas com 1080 de qualidade. Então, acaba sendo uma resolução boa. Mas a qualidade de imagem, principalmente se eu desligar algumas luzes, ela não fica tão boa. Então, assim, fique ciente que se você for comprar ela, você vai ter que botar bastante luz para ela ter essa qualidade aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, pode ser uma opção boa para vocês, né? Por apenas R$100, conseguir melhorar aí a qualidade da imagem para você, né? Outra câmera que eu vou mostrar para vocês, indo na ordem, é a Logitech C925. Ela tem uma qualidade muito boa, assim. Eu acho que ela já é o nível... Um dos melhores que tem, assim, né? Ela eu peguei emprestado para o meu irmão para poder fazer essas imagens. E ela é isso. Como vocês veem, ela tem um ângulo de imagem bem mais amplo. Inclusive, está mostrando a minha bagunça aqui, né? Que não era ideia mostrar, mas é isso, assim. Isso pode ser muito bom se você está em uma sala um pouco maior. Ou se você quer participar de uma conferência com uma outra pessoa. Às vezes, transmitindo uma mesa de reunião, alguma coisa assim. Então, ela é uma opção para o mercado corporativo. O áudio dela também é muito bom. Ela já vem com o negócio de tampar a imagem, né? Que, às vezes, é importante ter também. Vai que fica no seu quarto. Então, assim, ela é uma câmera realmente muito boa. Mas que, como quase todos os outros webcams, ela está em falta. A gente sabe que o mercado, por conta da pandemia aí, não tem dado conta de atender a demanda de webcams. Ainda mais essas de alto padrão. Então, vale a pena se dar uma conferida no preço. Às vezes, o preço está inflacionado por conta dessa oferta que não está dando conta da demanda, né? Mas é isso, assim. Ela tem uma qualidade realmente muito boa. A Logitech tem esse padrão aí de oferecer também mais opções de configuração. Então, com ela, você vai conseguir usar alguns programas que a Logitech oferece. Tanto de capturar direto nesse programa dela, configurações personalizadas, controlar o ângulo da imagem e tal. Isso é uma coisa que pode fazer diferença dependendo da sua demanda, né? Todas as webcams que eu mostrei, elas são plug and play. Ou seja, você consegue conectar e já sair usando, assim. Então, pode ser uma vantagem também para você que quer praticidade e também poder usar no seu laptop, depois no seu computador de mesa e tal. Então, isso pode ser uma opção. Agora eu vou para a última câmera, que é a melhor câmera que tem no mercado hoje, que é a Logitech Brill. Ela é uma câmera que oferece 4K. 4K para uma webcam é uma coisa meio estúpida. Estava olhando para o lugar errado. Mas ela oferece isso, assim. Ela oferece realmente muita, muita qualidade. A melhor qualidade que pode ter no webcam, num pacote bem pequeno, né? Ela oferece também várias opções de ângulo. Se você quiser variar, testar, ver qual que funciona mais para você, você pode conseguir alterar. No programa que você baixa, né? Tipo, o driver dela, você consegue alterar funções, você consegue usar o HDR, consegue configurar brilho, tudo muito automático, balanço de branco. Então, algumas funções que você só encontra em câmeras profissionais, você pode ter nessa webcam também. Então, é uma coisa que é muito útil, assim. Às vezes você quer transmitir algo mais sério, uma transmissão mais... E você quer garantir a qualidade, você pode sim investir nela. Eu comprei ela inicialmente para fazer uma transmissão usando só ela, né? Só uma câmera, mas poder alternar ângulos, né? Tipo, cortando pedaços da imagem. Então, isso foi uma opção que eu fiz em nome da praticidade, né? Às vezes, transmissões ao vivo que eu não tenho algum outro operador de câmera. Então, usaria ela, né? Ela é uma opção, assim, realmente, se você quiser ter a melhor qualidade possível direto da webcam. Ela, ainda assim, não vai oferecer a mesma qualidade que uma câmera profissional de filmagem, né? Uma DSLR que você ligue no seu computador e etc. Então, vale ter em mente isso. O valor que estão cobrando nela hoje, talvez não valha a pena fazer esse investimento se você já tem uma câmera. Se você tem uma câmera profissional ou semiprofissional que tem saída HDMI, direto numa placa de captura. Essa aqui é uma muito barata, que também tem no AliExpress, no Mercado Livre. Você pode utilizar para ligar a sua câmera direto no computador. Então, você vai ter uma qualidade muito, muito boa. Controles personalizados, profissionais. E direto no seu computador. Claro que você tem que prestar atenção em algumas outras coisas. As câmeras DSLR geralmente não filmam por muito tempo. Então, isso pode ser um problema no caso de uma chamada, uma videochamada mais comprida, né? Mas é isso. Seria uma opção de qualidade também para a sua transmissão, né? Então, assim, você tem esse tipo de adaptador de vários valores. Esse é o mais barato que tem. Eu acho que também é por volta de R$100. E tem até de R$4.000, que garanta mais qualidade. Ou até recepções 4K. Isso aqui faz só R$1.080. Então, assim, é isso. Eu mostrei para vocês todo o espectro de câmeras, né? Eu vou tentar mostrar a diferença nas cores. E você vê que as duas Logitech acabam ficando muito parecidas, né? Essas duas da direita. E as outras com algumas diferenças, né? Essa HD Full, que é essa que eu comprei no AliExpress, acaba que força mesmo a nitidez. As cores um pouco esquisitas. Mas é isso, assim. A imagem está geralmente com um pouco mais de qualidade. E a Microsoft VX800, que acaba sendo mais antiga e não dá nem para comparar direito. Mas é isso, né? Elas acabam servindo para que elas se propõem. E aí você escolhe qual você gosta mais. Eu tentei fazer aqui nessa imagem a mesma ampliação das câmeras. Do sinal, né? Cada uma tem um ângulo de visão diferente. Então, assim, eu estou em tamanhos diferentes, mas eu tentei ampliar do mesmo tanto. Claramente, não é uma comparação plenamente justa, né? Se você for ver. Mas tentei colocar aqui para vocês terem, pelo menos, alguma referência, né? A VX800 da Microsoft... Gente, eu tenho que avisar, assim. Tem outras câmeras da Microsoft que são de muita qualidade. Que não estão aqui nessa avaliação, né? Então, se você está procurando a Microsoft, essa aqui talvez não represente o que a Microsoft está oferecendo hoje. Mas, enfim. Você vê que, assim, tem bastante diferença nas imagens e tal. Mas, se eu for, por exemplo, pegar a imagem da Abril. Só para vocês terem como referência, né? E colocar com um total zoom, né? Se você for ver lá o detalhe. Realmente, ela vai conseguir garantir uma qualidade muito superior, né? Eu estou tentando dar um zoom, né? Como se fala. E você vê que ela continua mantendo a qualidade realmente superior, né? E, às vezes, não só a resolução em si, né? Que conta, né? As cores, o ruído. Faz toda a diferença. Se eu for fazer o mesmo teste, por exemplo, na câmera da China. Ela... Espera aí. Deixa eu botar aqui para vocês verem. A câmera da China tem uma qualidade realmente, assim, aceitável, né? No ouvido de chamada. Você vai ver em uma telinha lá. Até com bastante contraste e nitidez, né? Eles forçaram a mão na nitidez. Mas, se eu for tentar... Sim. Não sei se eu respeitei a mesma quantidade de zoom. Mas, se eu for dar um zoom, você vê que é uma imagem que é mais processada mesmo, né? Para tentar dar essa qualidade. Mas, não é exatamente qualidade, né? Você vê que tem ruído, etc. Mas, talvez, seja mais do que o suficiente para uma videochamada normal, né? Então, isso é uma coisa que você tem em mente. Às vezes, uma câmera muito barata vai oferecer a qualidade que você quer. Basicamente, é isso. A intenção foi avaliar as diferentes câmeras. Para vocês, se tiverem alguma dúvida, quiser que eu teste alguma coisa. Geralmente, assim, elas não têm nenhum tipo de problema, assim, de esquentar. Claro que, se você for usar mais tempo, elas esquentam, mas elas não chegam a desligar. Eu já usei essas câmeras há muito tempo, né? Elas funcionam bem, em geral. A Abril, ela precisa, realmente, de ter uma conexão USB 3.0. Ou seja, aquela azulzinha. Se você não tiver isso, ela só vai entregar ao 1080. Então, é bom você ter em mente, também, se o seu computador não tiver essa entrada. E, também, eu não tenho certeza se ela funciona diretamente sem instalar driver, né? Mas, é uma coisa simples, assim, geralmente, funciona assim. Então, assim, elas também, todas, têm o encaixe de conectar em cima da tela. Mas, algumas, enfim, isso acaba sendo bem prático, né? Para você conseguir controlar, você consegue botar a câmera onde você quiser. Algumas delas, como a Logitech, as duas Logitech, na verdade, elas têm também plug para você botar no tripé. Então, isso pode acabar sendo prático aí para você fazer outro tipo de produção aí que você esteja precisando. Então, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou responder. E, é isso. Eu tentei comparar as câmeras, mas tenho que entender que elas têm valores bem diferentes no mercado. E, então, leve em conta na hora de escolher a sua webcam. Obrigado e não deixe de se inscrever no canal aí se achar que o vídeo te ajudou de alguma forma. Estamos aí tentando ajudar as pessoas aí durante a pandemia. Valeu! E aí